Na próxima edição, desvendamos alguns mistérios e segredos da Casa Costa Lobo. Conhecemos a Associação Milvoches, que pretende criar uma reserva natural. No Museu da Água, visitamos a exposição Plásticos Marítimos, uma espécie invasora da autoria de Ana P. Escutamos o mais recente trabalho do trio Paulo Bandeira, um dos momentos do Festival Quebra-Jaz. Façam-nos companhia na próxima edição, sexta-feira à tarde, na RTP2 e RTP Play. Mas ao beijar a tua boca, não é isso que ela diz. Música 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 Música